O que é o Regis levantando para a área, olha o Thiago, espalma a Juan, estava ganhando todas lá atrás, o quarto andar o Thiago, se é uma bola que vem rasante, o Thiago vem de trás, né? E aí não tem como acompanhar, não tem como acompanhar Juan com uma defesaça, vou sentindo depois do Luan, para o Regis, o goleiro está fora, Regis cara a cara, Regis defendeu Juan, Juan no meio do gol já foi autorizado, lá vem Lúcio Flávio, pé direito, Luan! Pênalti desperdiça, defesa do Juan, acertou o campo, foi com a mão direita para pegar, cantou onde ia bater, o goleiro sai inclusive antes, o Juan que viva uma grande fase, fez um ótimo jogo contra o São Paulo, teve que voltar, Gabriel Pereira botou lá dentro, condição legal, Leandro Lima, pegou o goleiro, voltou, e aí o pote do Diego Tênis! O Juan tem mais do Gabriel Pereira, olha o passe que ele dá, não pode perder um gol desse o Leandro Lima, né? Pode, ali é batido com mais força, com mais potência, deu uma telegrafada, ficou fácil para o Juan na recuperação, olha a liberdade que ele tinha! Uma finalização sempre permite, até é desplicente! Sente, muito desplicente! Isso aí é, deixa o máximo! Passou, o Iba na grande área tentou rolar, boa bola para o Neilton, saiu de frente, a batida, defendeu o Juan! Fuzilou forte ali o Neilton, o Juan fez uma grande... A tentativa do lançamento do Cícero para o Neilton, ele foi travado, levantou, saiu na frente do goleiro, defendeu de novo o Juan! O São Paulo insiste, olha o Neilton, e batida na trave! Chegue! Vem de novo a sobra ali para o São Paulo, com vitória parcial do São Paulo, olha o chute, primeiro o Neilton chutou, o Juan fez uma grande defesa. O Gilberto pegou a sobra e mandou de novo para o Neilton, ainda pegou de primeiro e pensou, agora eu se consagro! Só que a bola foi do travessão, e não entrou, segue um para o... O Neilton vai passando lá do outro lado para o Checanário, o Cícero dominou, veio o goleiro, a batida, defendeu o Juan! Outra vez aparece o gol do São Paulo, que fase, hein, Juan? Está revendo aí o lance, o Cícero chegou, dominou, e o Juan fechou o ângulo, hein? Agora o Coelho é enjoado, hein? É bom de bola esse peruano aí, ele foi arrancando, arrancando, tocando, ele percebeu a movimentação do Cícero. Olha o escandeio cobrado, bola bem aberta, o Jackson subiu, vai dar, rebote com o Thiago e a defesa do Juan! O zagueirão Thiago, estava lá na área, né? Ele subiu junto com o Jackson, ela bateu na cabeça do Jackson, quando voltou para ele, ele deu um círculo ali. E aí, o Ibrahimovic, ele não encaixou tanto, o improviso do Cícero foi levando aos trancos e barrancos, golou na frente para o Zé Rafael, preparou e bateu, ela vai por cima com o desvinho do Juan! Voltinha de dedos, mandando para o escandeio! E está sentindo lá o goleirão do moto, bom chute para o Zé Rafael! Desasta do Juan, mais uma jogada excelente do Rez individual, o drible, a ginga, o passe, profundidade com o vinho no arquivo por dentro. Olha o Eduardo, passou, entrou na área, rolou para trás, é para o Regis, salva o Juan! E depois o corte para o escandeio! Que jogadaça do Eduardo, hein? Passou pelo Felipe Dias, como quis, por entre as pernas, entrou na área, o Regis conseguiu ainda dar uma ajeitada antes de finalizar, ele tinha o Hernani livre aqui embaixo. Cominho, jogado espetacular do Eduardo, acelerando, como o rompedor ali pelo lado direito, entrando em diagonal como uma flecha, levantou a cabeça, era o momento, o Regis só rolar para o Hernani fazer o segundo gol do Bahia. João Paulo no cruzamento, fechado ali, desviou o gol contra, teve que salvar o Juan! Jogadores do Sampaio se cumprimentam por ali, o Elis Sabiá desviou no primeiro pau ali, quase fez um gol contra, milagre do Juan, hein? Um erro técnico, vamos ver esse lance aí, vai para a cara do gol, o Havaí, chegou o Romarinho, saiu o goleiro, toque para o gol, o Juan! O Willian está sozinho lá dentro, golou para trás, chute para o gol! A tecnologia, a saída perfeita do Juan, que fechou muito bem o ângulo, mas a gente não se perdoa esse tipo de lance, você tem que definir, tem que fazer o gol, você está sem marcação. Escapou, ganhou em velocidade, já está na área, está o Juan, o chute para o gol! Gol e a defesa do Juan! Aí o Tauan levantou a cabeça, olhou, levou, olhou para o goleiro, deu confiança, ele bateu, também não dá para culpar o jogador não, reclamar muito dele, o fato é que o Willian ficou desesperado ali, o Paulinho. É, elogiar a velocidade, o arranque, a explosão que leva para a perna esquerda. Santos tenta mandar para a área com efeito, tem corte, rebote do Baraka, pé esquerdo! Juan faz a defesa! Baraka arriscando e tinha endereço! E o Juan mandando para o escanteio, é bom esse começo de jogo em São Luís, hein? De novo, vai a pancada do Baraka! Quase que o Baraka se redime, joga do Thiago Cametá aqui fora, disparou, desvia! Passa à esquerda, é esse que eu tenho de novo! Ele desviou no meio do caminho, o goleiro Juan estava nela, estava, tá, no chabusca! Está revendo aí o chute do Cametá, como essa bola pega ali do jogador do Sampaio no meio do caminho. Jogo subiu, não alcançou, Kleber rolou, batida para fora! Defesaça do Juan que tocou de leve nela! Chegou com perigo, vitória da conquista, olha só de novo! jogada da direita, o Arthur cruzou, aí o Choco não alcançou nada, o Kleber ajeitou para trás, e abatiu, rola na direita, cruzamento fechado, goleiro para fora, não quis se complicar o Juan, o Tatu estava ali perto, aí na velocidade, Rafael Granja, pode bater, experimenta, será que dá? A espalda a Juan, a batida no cantinho esquerdo, o Juan se esticou todo e salvou o Sampaio Correia de tomar o primeiro gol, foi com consciência, a primeira chance que ele teve naquela rolada do Kleber, ele deu uma pancada que o Juan colocou para o escanteio, e agora ele quis pegar ali o Juan, adiantado, procurou o canto. É perigoso, é rápido, ele tenta invadir a grande área, bate direto para o gol, tentava sofrer, e deu o Juan, aí o goleiro do Sampaio para fazer a defesa, e aí o zero, chegada do Rubro Negro é boa pela esquerda, vim com a esquerda da grande área, e abatida para o gol, espalma para a escanteio, e o Juan. Daniel Silva se apresentava como elemento surpresa, e aí era o espaço para ele, ele solta a bomba, faz uma boa chegada aí do Flamengo, vai gostando do jogo, vai o Flamengo do Piauí. Só que você não leu o complemento da mensagem, ali é, torcendo pelo gol dele para a vitória do Bahia, olha o Juan, é torcedor do Bahia, olha o Juan, e agora, e agora, vai fazer o que, Juan, agora sim vai do chutão, atirar a bola lá de trás. 3 mil torcedores, bateu na trave, em 3 mil, o ataque incomodar, sair dessa pressão, vai mandar o time para frente, o Juan, Jefferson, o passo ficou longo, o Flamengo vai pressionar, batida para frente lá do goleiro. Aí a bola lançada ali, para o Cueva, sai o lançamento na área, o desvio do Bahia, contava tranquilo, bem colocado ali o Juan para fazer a defesa. Tenta ligar rápido, força Luiz Ademar. O Prato, para mim, é o melhor centro-avante de atividade do futebol brasileiro, para mim, eu acho ele melhor que o Freire, ele seria muito brasileiro. Não está feliz até o momento, o time tricolor, o Maranhense, aí o Juan tira, bola longa, ele doa contra-ataque, vem ligar, vai pegar, Faz a movimentação lá com o Robert, chega primeiro na parada do Luiz Otávio, com o goleiro Juan, já chegou e medora para frente, ajeita bonito. O Juan pôde segurar numa boa. Impresso o goleiro do Sampaio, ligação direta, sem perigo para o Juan. Ele vai recuar, volta tudo para o Juan. Anda para frente o goleiro do Moto. Música 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 Música